Olá pessoal, vídeo com demonstração de skin mods MK9 aqui no canal Rafael Lorenzo, o canal que além de muitos mods para Mortal Kombat 9 e 10, tem também muita informação e novidades sobre o que há de mais novo para o Mortal Kombat. E nesse vídeo, trago demonstração de mods que tenho instalado no meu jogo, que são esses que estão passando aí, o Cyber Reptile, Cyber Mark, em seguida vai ter o Cyber Milena, e também vai ter o Kano com traje diferente, com calça camuflada cinza e com a camisa toda vermelha. E também aí como vocês estão vendo, essa skin aí é do Raiden MK Shaolin Monks, que tem cores diferentes aí da camisa dele e o símbolo aí desenhado aí na manga, que fica bem parecido aí com a skin que o Raiden utiliza no Mortal Kombat Shaolin Monks, Naquela parte cinemática, antes de começar o jogo Mortal Kombat Shaolin Monks. Também vai ter o Baraka MK2, juntamente com a Kitana Deception, no próximo segmento aí do vídeo. Grit Kung Lao, que é onde o Kung Lao não apresenta o chapéu, mostra ele em forma de monge. Também vai ter o Kabal MK3, o Nightwolf Deception também, o Striker com traje diferente, com a calça na cor jeans e camisa branca. Depois também vai ter o Gwanti, o Gwanti com a forma parecida do Gwanti, um personagem secreto que iniciou no Mortal Kombat 4 e apresentou em outros jogos que agora não lembro o nome. Ficou muito legal essa skin do Gwanti com a aparência do Gwanti, e também vai ter outros trajes pro Gwanti também, no decorrer do vídeo, pra quem continuar assistindo o vídeo. Vai conferir aí mais mods que eu tenho no meu jogo instalado, que tô aqui apresentando aí pra vocês. Verem aí, que servem de sugestão aí pro Mortal Kombat 11, né? Que deveria retornar skins muito legais aí de jogos clássicos, que poderia retornar no Mortal Kombat 11. Como essa que retornou aí do Gwanti com Gilau, que ficou muito legal no Mortal Kombat 11 também. É um traje Kabal MK3, esse que tá aparecendo aí agora. Que o Kabal tem apenas a máscara no Mortal Kombat 11, mas o traje total ainda não tem, seria legal ter, né? E também no vídeo vai ter o Kintaro Kiro. Kiro Kintaro é uma skin criada aí na net, que eu tenho instalado aí no meu jogo. Que é o Kintaro com uma skin que tem o nome de Kiro. E também uma das skins que eu mais gosto, que foi eu que fiz. Do Scorpion, que é a skin MK vs DC. Que tá aí nesse vídeo também. É a skin clássica MK1 do Noob Saibot. Tem uma skin Cobra Reptile. Também muito legal. Que dá a aparência do Reptile mais de Cobra. E o Kintaro MK2 também, que é uma skin muito legal também, muito bem feita. Foi feita aí na net aí que eu instalei aí no meu jogo. Muito legal. Ren Clássica MK1. Que vai tá aparecendo aí no decorrer do vídeo. Vale a pena vocês conferirem. O vídeo tá muito legal. E também vou aproveitar aqui também, pessoal, pra agradecer aos que estão inscritos no canal. Obrigado por estarem acompanhando os vídeos que eu faço sobre as skin mods do MK9. Também a evolução de personagens. Obrigado pelos comentários nesses vídeos. Por estarem gostando. E aí eu vou tá continuando a fazer vídeos. De evolução de personagens. O vídeo tá muito legal. Com bastante mods MK9. Vale a pena conferir até o final. E então segue aí o vídeo aí pra vocês. E aí O que é isso? 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 O que é isso?